Olá! Bem-vindos ao Hallowmorph. Bem-vindos ao especial de 144 inscritos. Eu sei, ainda é pouco, mas olha que interessante. Nós comemoramos números redondos, sempre. E, de preferência, números redondos na base 10, porque, bom, é meio lógico. A base 12 é uma base muito interessante também. E é ela que vamos comemorar hoje. 144 inscritos ou na base 12, 100. Olá! A base 12 é como a base 10, na verdade, se você tiver dois dedos a mais. É assim que se escreve, 144, na base decimal. Mas o que é a base do decimal? Isso é, a base 12 que eu falei. Bom, a base 12 é como se contássemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso seria como 10, isso como 11 e isso como 12. Aqui, eu escrevi embaixo na base 10 e aqui na base 12. Agora, vós me perguntais, por que a base 12 é tão melhor assim? E eu respondo. 10 é divisível pelos seguintes números, 1, 2, 5 e 10. Hum, são 4, nada mal. Mas o 12, o 12 é dividido por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisível por muito mais números. Sabe o que isso significa? Significa que, enquanto na base 10, 1 terço é 0,3333333, enfim, uma dízima periódica, e o 1 quarto é 0,25, na base 12, 1 terço é o mesmo que 4 sobre 12. Lembrando que isso é 12 na base 12. Isso é 0,4. E 1 quarto é igual a 3 sobre 12, que é igual a 0,3. Muito mais fácil de aprender e de lembrar dessas coisas, enfim, muito superior. Portanto, assim como 10 na base 10 ao quadrado é 100 na base 10, 10 na base 12, que é 12 ao quadrado, vira 100 na base 12, que nada mais é do que 144. Portanto, isso na base 12 é basicamente um 0, 0. E é este número redondo que estamos comemorando hoje. Mas falando em 100, a palavra 100 ou 100 vem do latim quentum. Por que isso é relevante? Bom, venha comigo. Existe uma classificação que divide as línguas indo-europeias em línguas quentum e línguas chatem. Basicamente, as línguas quentum fundiram as palatovelares e as velares, e as línguas chatem fundiram as velares e as lábiovelares. Se você não sabe o que todos esses termos significam, clique aqui. E as palatovelares foram assimiladas. Por isso, esse som ch de chatem. Então, essa é a palavra indo-europeia original, que em latim virou quentum, por exemplo, e, por exemplo, no sânscrito virou chatá. Essa é a minha tentativa de pronúncia de sânscrito. Note que isso aconteceu antes da lei de Grimm. Isso, essa lei aqui. Que transformou esse k depois em r e depois em r. Por isso, hundred. Mas o inglês continua sendo uma língua quentum. Enfim, números. Números me lembram este meme sobre como as línguas contam. Differenzlingüistik. E nós temos ali sueco, alemão, japonês, francês e dinamarquês. E existem muitas formas bizarras de contar, variando de língua para língua. Enfim, em línguas indígenas e várias línguas pelo mundo, só temos números para poucos, como um, dois, poucos, um, dois, quatro. Há toda aquela disputa na língua pirarrã sobre se eles usam números ou não, porque basicamente o número, assim como as cores, elas vêm com a necessidade que a língua tem de criar termos. Novas palavras surgem da necessidade de novas palavras. Falando em número, existe algo ainda muito interessante. A flexão de número nas línguas, especialmente nas línguas indoeuropeias. No próton indoeuropeu, nós tínhamos singular, dual e plural. Sim, dual, que serve para duas entidades apenas. Assim, singular, uma entidade, dual, duas entidades e plural, três ou mais. Como sabemos disso? Como nós sabemos que o próton indoeuropeu era assim? Bem, basta olhar para as línguas antigas. Observe o grego antigo, falado na Antiguidade Clássica. Optalmos, um olho. Optalmo, dois olhos. Optalmoi, três ou mais olhos. Isso não é muito louco. E ainda mais recente, nós temos em nórdico antigo, que era falado na Idade Média. Nós temos ver, que significa nós. Vit, que significa nós dois. Ver, que significa vós, vocês. E fit, que significa vós dois, vocês dois. No islandês moderno, vit virou ved e fit virou sed, que são as formas padrão para nós e vós. Agora, já que estamos falando de plural e línguas indoeuropeias, vamos falar de uma coisa importante. Por que o português faz plural com sã? Já paraste para pensar nisso? Esse morfema sã, que faz o nosso plural, vem da seguinte origem do latim. Basicamente, o latim tinha casos gramaticais, que, enfim, eu vou explicar em um vídeo mais para frente. E um dos casos, o caso acusativo, foi o que deu origem às palavras nas línguas românicas atuais. Então, a palavra em latim no nominativo, ou seja, o caso do sujeito, rossa, tinha o plural rossai. Bom, se o português tivesse herdado a palavra rossa no nominativo, o singular seria rosa, e o plural seria rose. Mas nós sabemos que não é assim, porque isso veio do acusativo, o caso do objeto direto. Rossam, rossas. E esse m cai no final, historicamente. Então, virá rosa e rosas. O mesmo pronominativo carros, que eu tenho o plural carri. Que em português viraria carros e carri, o plural. Sabemos que não é assim. Veio do acusativo carrum, carros. Esse m cai no final, como eu já disse. Carro, carros. Bom, o espanhol também faz plural assim. Historicamente, o francês fazia assim também. Agora, o francês... Bom, basicamente, as formas no singular e no plural são iguais, muitas vezes. Mas, isso é comum apenas nas línguas românicas ocidentais. E nas mais orientais? Como no romeno e no italiano? Como são feitos os plurais? Hum... Bom, é hora de ficar polêmico. No italiano, por exemplo, vocês já devem saber que o i marca o plural das palavras masculinas e e das palavras femininas. E olha que interessante. Parece muito que vem do nome nativo. Observe, carros, carri. Italiano, carro. Plural, carri. Latim, roça, roce. Italiano, rosa, rose. Mas, hum... Não. Não veio nisso. Aconteceu um processo muito parecido com o que transforma nós em nós. Basicamente, carros virou carroi, que virou carri. E rosas virou rosai, que virou rose. Tendo assim, carro, carri, rosa, rose. Bom, provas disso, de que o italiano também veio do acusativo, temos o seguinte exemplo. Amica, em latim, tem o plural amicai. O esperado seria italiano amica e o plural amice. Mas nós encontramos amice. Nós encontramos amique. O que prova que amicas virou amicai, que virou amique. Por isso nós temos italiano amica e o plural amique. Outra prova. Você que julga o seu amigo que fala nós. Bom, nós, no latim, virou noi. E os, virou voi. Então... Pois é, então os ss tinham tendência a virar i no italiano. Só dizendo. Outra coisa interessante sobre o plural nas línguas românicas é no interior de São Paulo e Paraná. Na verdade, nem precisa ir tanto para o interior. Onde só o artigo é usado para flexionar o plural. Da mesma forma como o alemão usa só o artigo para expressar caso, em muitos casos, né? Mas, enfim. O plural é marcado em alguns dialetos brasileiros só pelo artigo. Como eu já disse nesse vídeo. Os carros vira os carro. E as rosas, as rosa. Agora, no português, nós temos plurais muito irregulares. Nós normalmente não notamos, porque eles são naturais para nós. Mas, eles são muitíssimo interessantes. São formas alomórficas de tais morfemas. São alomórfes. Pronto. Dei spoiler sobre o episódio que eu vou explicar a origem do nome do canal. Enfim. Prosseguemos. Já sabeis que as palavras no português vêm do acusativo do latim. Certo? E já deveis saber, porque assististe esse vídeo aqui, que o tio é basicamente um N abreviado. Enfim. Estou falando de grafemas agora. Por que o plural de cão, por exemplo, é cães? Olha que interessante. Esse anem, no latim, virou ane. Porque o M, como eu já falei, cai. Depois, esse ane vira an, porque o E no final some. Que virou o português medieval an, até virar an. Então, canem, virou cane, que virou can, que virou cão. E o plural, anes, que vira anes, que vira anes. Então, canes, passou um tempo como canes. Depois, virou cães. E a mesma coisa com as outras terminações. E é por isso que nós temos três opções de plural para as palavras terminadas em um. E olha que interessante isso. Se nós pararmos o processo aqui, nós temos as formas muito parecidas com o italiano. Se pararmos aqui, nós temos muito parecidas com o espanhol. E aqui com o português. É, só um detalhe interessante. Outra coisa interessante nos plurais do português, são das palavras que em Portugal terminam com som E, e que em português terminam com U. Com uma palavra plural, que tem o plural em plurais. Por que isso acontece? Basicamente, há muito tempo, o plural de pluralem era plurales. No português, historicamente, esses Ls no meio são apagados. Isso eu vou falar em um vídeo mais pra frente sobre galego português. Esse processo plurales virou plurais, que virou plurais. Então, esse I no final é sempre apagado. Por isso as palavras que terminam com U em português, fazem o plural com I, S. Forma alomórfica. Outra coisa interessante são as palavras como corpo, osso e fogo, cujo plural é corpos, ossos, fogos. Note que não é só um S adicionado no final. Há uma mudança de O pra O. Isso é graças a um processo de metafonia, que nós já falamos nesse vídeo aqui. Bom, pegamos o acusativo de focos, focum e o plural focos. Basicamente, o que aconteceu foi que era O originalmente e continuou O aqui. Mas, no singular, por causa daquele U, o O se fechou um pouco e virou O. Portanto, fogo e fogos. Isso afetou algumas palavras por analogia. Por exemplo, o latim corpus tinha o plural em corpora. Mas o que aconteceu foi que o plural dessa palavra corpora foi, digamos, corrigido para corpus. Então, outros exemplos disso são ovo, ovos, osso, ossos, etc. Bom, voltando a coisas bizarras que acontecem em línguas, nós temos um exemplo que eu vou usar de línguas indo-europeias, que são do singulativo e do coletivo, que acontecem no galês, por exemplo. Bom, basicamente nós temos uma palavra que designa um coletivo, e esse coletivo pode ser colocado um sufixo que transforma ele num singulativo, ou seja, uma parte menor nessa parte maior. Então, nós temos a palavra em galês, que significa, bom, um bosque, um coletivo de árvores, e que é basicamente uma unidade desse termo maior. Então, uma árvore. Nós temos também que significa, bom, basicamente um cardume, muitos peixes, né, peixes. E nós temos o singulativo que é basicamente um peixe, ou seja, uma unidade menor da unidade maior. E, se gostaste de ver os números e ver as letras da linguística, curte esse vídeo, compartilha-o nas redes sociais, segue-nos em todas as redes sociais também, inscreve-se no canal, e, como sempre, salve!